Disseram que ela só quer ser minha amiga Mas amo, eu amo a minha Rosa Liba Todos vêm e me dizem, deixa ela pra lá Ela é sua amiga, não quer te namorar Ela te quer bem, mas não é bem assim Quem sabe um dia milagre acontece Cê vem, me abraça, me olha e me diz sim Ai meu Deus, Rosa Liba Mas como é complicado ficar apaixonado Assim pela melhor amiga Mas quero, quero mais, eu quero é namorar Mas todos só me dizem pra eu parar de me enganar Tudo começou naquele dia Cê me ajudou a ver o mundo de outro jeito Eu fiquei tão feliz que nunca mais te esqueci Tô fazendo tudo que eu posso Pra merecer você Malho, tanquinho, já falo inglês E comecei umas aulinhas de chinês Disseram que ela só quer ser minha amiga Mas amo, eu amo a minha Rosa Liba Todos vêm e me dizem, isso vai dar briga Cismar de namorar Sua melhor amiga, isso me dá medo Um frio na barriga Quem sabe um dia milagre acontece Te abraço e grito Te amo, Rosa Liba Ai meu Deus, Rosa Liba Mas como é complicado ficar apaixonado Assim pela melhor amiga Mas quero, quero mais, eu quero é namorar Não sei se é demais, nem sei se quero te contar Tudo começou naquele dia Em que a gente conversou Naquele dia em que a gente conversou Cê me abraçou Eu fiquei tão feliz que nunca mais te esqueci Tô fazendo tudo que eu posso Pra segurar na sua mão Escrevo o verso, não desconverso Faço tudo pra chamar sua atenção Posso estar errado E até ser desajeitado Mas sonhar não é pecado Quem sabe um dia Rosa Liba vai ser mais que minha amiga Rosa Liba Rosa Liba vai ser mais que minha amiga